Liga, 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 liga o rádio Escuta a minha voz Uma canção tão bonita Que eu fiz para você Sonhando acordado noite e dia Sou louco de amor Mas tenho esperança que um dia Seu rostinho lindo Só para mim Eu quero você Todinha pra mim Preciso de alguém que só me faz bem Só pra viver E me dá carinho E que fala de amor Se flores tem espinho Se machuca com jeitinho Venha pra andar minha dor Liga, 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 liga o rádio Escuta a minha voz Uma canção tão bonita Eu fiz para você Sonhando acordado noite e dia Sou louco de amor Mas tenho esperança que um dia Seu rostinho lindo Só para mim Eu quero você Eu quero você Todinha pra mim Preciso de alguém que só me faz bem Só pra viver E me dá carinho E me dá carinho E me dá carinho E que fala de amor Se flores tem espinho Se machuca com jeitinho Vem abrandar minha dor Eu quero você Eu quero você Todinha pra mim Preciso de alguém que só me faz bem Só pra viver E me dá carinho E que fala de amor Se flores tem espinho Se machuca com jeitinho Vem abrandar minha dor Se flores tem espinho Se machuca com jeitinho Vem abrandar minha dor Se flores tem espinho Se machuca com jeitinho Vem abrandar minha dor